Você é meiga demais Por você sou capaz de roubar até a lua Você é linda de olhar e ao te ver passar Eu só queria sempre estar na tua Você é a criança esperta que na hora certa Sabe ser mulher Você é cabeça feita, a musa perfeita Que qualquer poeta quer Você é chocolate com licor de cereja Torta de morango com creme de chantilly Sorvete especial de sobremesa Você é a coisa mais gostosa que eu já conheci Você é meiga demais Por você sou capaz de roubar até a lua Você é linda de olhar e ao te ver passar Eu só queria sempre estar na tua Você é a criança esperta que na hora certa Sabe ser mulher Você é cabeça feita, a musa perfeita Que qualquer poeta quer Você é chocolate com licor de cereja Torta de morango com creme de chantilly Sorvete especial de sobremesa Você é a coisa mais gostosa que eu já conheci Você é chocolate com licor de cereja Torta de morango com creme de chantilly Sorvete especial de sobremesa Você é a coisa mais gostosa que eu já conheci Você é chocolate com licor de cereja Torta de morango com creme de chantilly Sorvete especial de sobremesa Você é a coisa mais gostosa que eu já conheci Você é chocolate com licor de cereja Torta de morango com creme de chantilly Sorvete especial de sobremesa Você é a coisa mais gostosa que eu já conheci Você é chocolate com licor de cereja Torta de morango com creme de chantilly Sorvete especial de sobremesa Torta de morango com creme de chantilly 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 Obrigado.